O que você chegou? Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil Do Brasil e do Brasil Você vai conhecer A cidade de Osirante Correndo a canto de Vai perceber que o caramba O povo a rádio vindo Ele me deu com seu coração E os diálogos no quadril Vi a Carnaval Vi a Curia Vi a Luan Ao Carnaval Vi a Bahia